Na rua da amargura Caminhava um sofredor De uma doença sem cura O moço era portador Sua mãe de alma pura Dedicava o seu amor Vendo que o filho sofria Sabia que a qualquer dia A roseira perderia Seu lindo botão de flor O moço sai um dia Ali pela redondeza Em uma loja de disco Ele teve uma surpresa Na loja vi uma moça De encantadora beleza Sentiu pela balconista Amor à primeira vista Tinha um corpo de artista E um sorriso de princesa O moço vinha na loja Era todo santo dia Ao ver que ele chegava Ela já aparecia O CD que ele gostava Era ela que escolhia Ele com satisfação Levava o CD na mão E ela no coração E ela no coração Só encontrou sua mãe Pelo filho perguntou Pelo filho perguntou Que meu filho conheceu Eu ia conhecer ela O meu filho prometeu E chamando o nome dela Fechou os olhos e morreu Coitadinho Coitadinho sofreu tanto Só vai acabar meu pranto Quando eu for pro campo santo Onde está o filho meu Coitadinho 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 Coitadinho